Olá, tudo bem? Para você que ainda não conhece o meu trabalho, eu sou Tony na trilha aqui da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, tá bom? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, você pode estar se inscrevendo aí para ajudar a fortalecer, tá bom? Já pode também estar deixando aquele like. E é isso, seguindo aqui, hoje eu estou visitando o bairro aqui do Banco da Vitória, tá bom? O Banco da Vitória, para quem não conhece, fica a 6 km de Ilhéus e eu tive também uma certa dificuldade para estar chegando até aqui porque na BR-415 existem alguns pontos de alagamento, tá bom? Mas deu tudo certo, eu consegui chegar até aqui e vou estar fazendo esse registro para você estar acompanhando aí no canal. Aqui à frente, a gente pode ver um campo de futebol tomado aí pelas águas, tá bom? A canoa aí para facilitar o acesso das pessoas que tem aqui alguma residência aqui nesse local. Ali à frente, você pode ver as casas aí, estão tomadas aí pela água. É um sofrimento muito grande aqui, uma dificuldade muito grande aqui dos amigos, dos irmãos aqui no bairro do Banco da Vitória, tá bom? O Banco da Vitória, para você que não conhece, ele fica a 6 km de Ilhéus, fica aqui às margens da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna, tá bom? E o rio Cachoeira passa aqui aos fundos, então assim que o rio enche, várias ruas aqui que ficam próximas, são aí tomadas por a água, né? E fica esse sofrimento aí. Muitas pessoas aí estão desabrigadas, né? Buscaram o abrigo aí na casa de amigos, parentes e é isso, é uma luta muito grande aí, um sofrimento muito grande aí da comunidade. Aqui a gente pode estar vendo várias canoas. O Banco da Vitória é um bairro onde existem muitos pescadores, né? Que buscam o sustento das suas famílias aí no rio Cachoeira, por isso esse número grande de canoas aqui nesse ponto. Elas estão amarradas, porque se deixar solta a água acaba levando tudo. E é isso. Pode ver aí que várias residências aí tomadas pela água. Vale a pena falar também que a Vila Cachoeira também está sendo bastante castigada aí com essa cheia do rio. O rio Cachoeira passa aos fundos da Vila Cachoeira. No Salobinho é o mesmo cenário também. O rio passa também aos fundos do bairro do Salobinho. Então a água acabou afetando a vida de muitas pessoas aí, muitos ribeirinhos, muitas comunidades aí que ficam próximo ao rio, né? Alguns sítios também, algumas fazendas também. Então é um transtorno grande para muitas pessoas. Nesse ponto aqui é uma rua, né? E a gente pode ver aí em cima da canoa alguns pertences aí, o que o pessoal conseguiu tirar aí de última hora, né? E aí à frente fica o rio Cachoeira. Você pode ver que as ruas ficam bem próximas do rio, então é um perigo constante, né? Muita baronesa, é um cheiro muito forte de lama, né? Um volume grande de água que está descendo ainda aí. E vale a pena lembrar também que o rio Cachoeira nesse ponto, né? Ele passa aí com toda a força, com seus afluentes, né? O rio Cachoeira, que recebe água aí do rio Piabanha, do rio Salgado, do rio Colônia, né? E aí, depois que junta todo esse mundaréu de água, o rio Cachoeira se transforma e vira aí esse mundo sem fim de água aí que está... O lado positivo dessa situação toda é que a gente pode ver aí que a água começa a baixar um pouco, tá? Você pode ver aí as marcas na parede onde a água já teve, né? Então já baixou aí quase um metro, digamos assim. Então é um bom sinal, né? Hoje choveu bem pouco, só que o que preocupa mesmo essas pessoas é a chuva que cai na cabeceira desses rios aí no qual eu já falei, tá bom? Que toda essa chuva que cai nessas cabeceiras, nos afluentes, acaba vindo pro rio Cachoeira e elevando o nível do rio. Mas se o tempo segurar um pouco aí, a situação vai melhorar com fé em Deus. Você pode ver que a casa tá vazia, né? As pessoas tiraram as coisas aí de última hora. O tempo tá um pouco aberto, choveu bem pouco hoje. Na verdade, aqui no município de Léus tem chovido pouco. Mas nas cabeceiras dos rios aí tem chovido bastante. Aqui tá uma estrada de chão, né? Essa estrada aqui, ela dá acesso à zona rural de Léus e também... Alguns distritos de Léus como Santo Antônio, Maria Jape, Rio do Engenho, entre outras, tá bom? Então, todas essas localidades aí se encontram isoladas, já que as estradas estão sem poder trafegar, né? Já que aqui na frente existe uma ponte e essa ponte que fica sobre o rio Cachoeira tá coberta. Então, não tem como tá acessando aí outras localidades, tá bom? É isso aí. Se você gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, beleza? Se inscreva no canal aí. Compartilhe esse vídeo aí. Ative o sininho pra tá recebendo as próximas notificações. E eu quero aproveitar aqui pra deixar um forte abraço aí... Pra um canal aí do meu amigo Arnaud Galvão. Que é nós por aí de Kombi, tá bom? Visite aí o canal dele aí também. Ele também vem fazendo os vídeos legais aí mostrando a situação aqui no nosso município, beleza? Forte abraço a todos. E até a próxima com mais um conteúdo, hein? Pra você que assistiu o vídeo até o final. Meu forte abraço e meu muito obrigado. Até a próxima.